Música Bem vindos a mais chupado para especial e no programa de hoje vou falar sobre as revistas do Batman que foram lançadas em outubro e novembro desse ano de 2018 as duas fecham seus respectivos arcos mas eu vou falar também de uma revista que não está em mãos vai ser lançada em dezembro que é a Batman, a Detective Comics 21 que traz o epílogo do arco que está todo ele aqui Bem, as histórias basicamente são várias em Batman a gente tem dois one shots e a história super amigos do encontro do Batman e do Superman um encontro mais casual e a outra que eu acho que é a que mais impacta o universo do morcego é a queda dos morcegos basicamente é o começo do fim daquele esquadrão Batman mas vamos começar com a mensal do Batman que ela é mais leve bem, a gente começa aqui a gente tem as edições Batman Anual e a Batman 36, 37 e 38 todas foram lançadas no comecinho de 2018 então a gente está com um hiato bem pequeno em comparação com as revistas da Marvel esse anual, em todas as revistas tem vários artistas tanto desenho quanto cor, arte final mas é o Tom King no roteiro de tudo orquestrando todos os movimentos que ele quer fazer na história do Batman e aqui nessas edições, tanto no anual quanto nas mensais a gente está focando nos relacionamentos pessoais do Batman fora da Bat-Família, fora daquelas dos vilões aqui a gente vê uma coisa mais intimista a primeira edição, como eu estava dizendo, do anual mostra vários encontros do Batman com uma mulher gato numa coisa que a gente pode chamar desse universo do Renascimento 952 ou um universo paralelo porque avança até alguns anos no futuro até a morte do Bruce Wayne já velhinho ele junto com a Celina Caio tem inclusive a filha dos dois que é uma Batwoman de um futuro que é muito parecido com o da Terra 2 são várias referências a vários momentos aqui tem a Celina conversando com a filha com essa roupa da Batwoman um pouco mais dark do que a atual mas é uma historinha muito bonita que mostra a humanidade desses dois personagens em seguida, nessa mesma edição 19 de outubro a gente tem o primeiro encontro de casais do Batman e do Superman com a Lois Lane e a Celina o lance é que o Batman vai casar e aí ele tem que chamar o Super pra conversar, pra saírem juntos afinal eles são os únicos amigos a Celina Caio até fala, né como mulher gato poxa, chama lá o Superman eu sei que ele é seu melhor amigo o Gordon vale porque ele nem sabe isso de identidade o Alfred é seu mordomo então ele tem que ser seu amigo você paga ele pra isso mas o Superman que é realmente um grande amigo seu se você tá querendo não tá querendo falar que revelar a identidade secreta dele não é secreta pra ninguém ele fica escondido atrás de um óculos a melhor a repórter, a Lois Lane é a pessoa mais próxima do Superman ela é casada com o tal de Clark Kent que é repórter a única diferença que ele tem do Superman é que um penteia o cabelo pra trás e tem óculos e o outro tem aquele coisinho na frente da cabeça então não, não existe identidade secreta então não tenha medo disso que eu já sei é uma coisa bem aberta bem bem engraçada inclusive a própria Lois chega e fala isso se você não tá querendo que o grande lance é que a Lois e a Selina elas querem que os dois os quatro se encontrem e aí os dois ficam com vários dedos pra não se encontrar como se eles não fossem amigos ou qualquer coisa assim aquela onda de machão mas é as duas que vão fazer esse encontro acontecer e aí através de uma investigação diferente cada um tá tomando sua própria linha de investigação de um vilão independente eles acabam se encontrando no final bem sem querer mas o o lance é que é um é uma coisa bem de uma forma bem engraçada que o Tom King reúne os dois na segunda edição que vem aqui na Batman 20 que foi é publicado nos Estados Unidos na Batman 37 os quatro personagens eles vão fazer o encontro deles de casal e é num parque de diversões onde todo mundo tem que ficar vestido como super herói e aí eles simplesmente trocam as roupas o Clark vai de Batman o Bruce vai de Superman a Lois vai de Selina vai de mulher gato e a Selina ela pega a roupa da Lois e usa toda sua tática sensual pra passar por cima do do carinha que fica na frente que não deixa ninguém entrar bem é um evento social é uma são duas histórias na verdade três histórias que mostram o encontro e uma o lado pessoal desses desses personagens a capa então nem mente é uma história divertida eu acho engraçado como praticamente é um roteiro de uma comédia romântica com superpoderes mas o Tom King ele tem um domínio da narrativa e seus os artistas que estão trabalhando com ele também que torna a história super super agradável de acompanhar ela é rápida ela não enrola e tem umas sacadas de comédia bem engraçadas pra encerrar a edição 20 a gente tem a origem do Bruce Wayne na verdade é um outro garoto rico que perdeu os pais basicamente a gente vai ver como assim a loucura ela leva caminhos diferentes tomando conclusões completamente diferentes da que a gente está acostumado eu tentei ser o mais evasivo possível pra não contar o enredo dessa história mas ela é divertida e é mais uma de uma outra forma que mostra a humanidade do Batman do morcego e de todos esses personagens vamos pra Detective Comics aqui Detective Comics 19 e 20 a gente tem as edições da Detective 969 970 aqui aí aqui a gente tem a 71, 72, 73 fechando o arco da queda dos morcegos mas como eu disse em dezembro vai ser publicado mais uma edição a Detective Comics 21 aqui da Panini que vai entregar um epílogo mostrando as consequências dessa queda dos morcegos e o que é a queda dos morcegos é um é um fim anunciado já pelo Tim Drake do futuro alternativo que seria o futuro pré-flashpoint ou talvez não que o Tim Drake que tinha sido sequestrado pelo Senhor Oz entrou em contato é isso tudo relacionado ao arco anterior e ao arco que eu já falei num vídeo anterior quando eu falo da Detective Comics aqui o que a gente vê é ela começa de uma forma agradável para as pessoas parece que tudo está caminhando bem é o encontro do Tim com a Steph que o Tim Drake tinha sido dado como morto a gente vê uma possibilidade de cura para o cara de barro mas em paralelo o sindicato das vítimas vai pouco a pouco colocar em prática os planos que eles têm para o Batman e para a Bat-Família e para Gotham City eles meio que querem declarar guerra a esse vigilantismo da Bat-Família que mais traz vítima do que traz alento para os cidadãos de Gotham mas a forma como eles fazem isso é uma forma muito mais vilanesca e que com o tempo o próprio anarquia vai perceber que tá ele quer ele quer acabar com o status quo mas dessa forma está trazendo mais morte e destruição do que se não existisse nenhum desses personagens então a gente tem uma o próprio anarquia repensando qual que é o papel dele em Gotham no mundo na sociedade talvez as ações dele ele acredita no que ele nos ideais mas a forma como ele está tratando e essa aliança com o sindicato do crime não é muito não é dessa forma que tem que acontecer aqui atrás uma representação que seria uma das capas Tim Drake quando volta desse universo paralelo fora do tempo ele volta com uma sede de vigilantismo ainda maior querendo criar uma mega rede de quase um hiper grupo que reunindo vários personagens além desses sete oito que a gente já tem nesse grupo ele quer reunir mais gente criando uma mega liga da justiça do Batman e em paralelo a isso várias fotos mostrando que vários personagens quase que uma um grupo paramilitar está sendo criado pelo Batman essas fotos são mandadas tanto para a prefeitura o gabinete da prefeitura quanto para várias redações de jornais para causar medo na população de forma que poxa esse herói que ajuda de certa forma a combater certos vilões que aparecem na cidade está criando um grupo paramilitar será que ele não quer tomar o poder quer fazer alguma coisa para mudar essa coisa de sede de poder e tal eu entendo essa manipulação da sociedade querendo mostrar que ela pode ter medo desse grupo paramilitar se formando mas e essa ideia do James Tineon IV que é o roteirista do que ele quer levar mas eu acho que ela é meio incoerente com o universo da DC ou mesmo o universo da Marvel no sentido que a gente tem tantos supergrupos em diversas partes desses mundos que a população não sei se ela teria medo de mais um grupo estar se formando simplesmente seria mais um grupo de super heróis se formando se eles vão ser maus se eles vão ser bons com o tempo o outro supergrupo vai chegar e vai acabar com eles então acho a motivação da revolta da população meio estranha embora ela condiz com o lance de legislação você não pode ter vigilantismo o prefeito da cidade está querendo manter essa pauta contra o vigilantismo embora saiba a necessidade do Batman num mundo onde você tem vários supervilões extremamente imortais uma das ferramentas para conquistar a população a querer ir contra esse supergrupo é o cara de barro que é um vilão mesmo e ele já trouxe morte destruição para várias pessoas e é justamente através do cara de barro que o sindicato das vítimas tenta manipular o grupo então ele sequestra o cara de barro e provoca o personagem até o personagem perder completamente a razão durante essas edições a gente vê o cara de barro brincando de Godzilla na cidade e é justamente a Cassandra King que vai tentar evitar e tentar trazer de volta o cara de barro a Cassandra ela é uma das maiores artistas marciais do universo da DC ela bate de frente com ou ela acaba com o Batman numa luta pau a pau e com qualquer outro personagem ela é filha de um vilão foi criada por um super vilão e encontrou meio que uma redenção através do Batman e de todos os seus personagens durante essa fase do renascimento a Cassandra ela se aproximou muito do cara de barro porque eles são parecidos de certa forma eles buscam uma certa redenção por um motivo ou por outro então eles ficaram amigos ela no fim é a única que consegue trazer de volta o cara de barro pra sua forma humana só que o modo como o sindicato das vítimas modificou tanto provocou tanto a cabeça dele e tirou os soros que vão culminar numa falta de controle total até que alguém tem que tomar uma medida drástica e definitiva bem é um final já anunciado pelo Tim Drake do futuro e aí as próximas a edição número 21 ela vai contar justamente sobre essas consequências são consequências drásticas que a gente tem nessa nessa história com a prisão de certa forma dos sindicatos das vítimas essa o anarquia repensando o papel dele nessa luta contra o status quo da sociedade mas principalmente no fim do esquadrão Batman que vai ser vai se dissolver nesses próximos arcos edição 974 e 975 de Detective Comics que vai ser publicado aqui na revista 21 do Detective Comics da Panini a gente vê justamente tanto a Batwoman quanto o Batman passar por uma autocrítica sobre qual que é o papel deles também na sociedade e na sua família como que eles agem contra o crime e se eles estão agindo certo se tem que agir de outra forma e tal é uma edição inteira de basicamente de autoanálise que vai culminar no arco seguinte que vai ser explorado no arco seguinte que eu não lembro se são 5 6 edições ou seja até março vai fechar essa essa fase desse esquadrão Batman que começou na Detective Comics no Renascimento e essa fase do James Tinham IV à frente dessa revista são vários várias despedidas mas isso vai ficar para o vídeo do ano que vem quando esse arco finalmente for encerrado espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham comentem aqui se vocês gostam de Batman Detective Comics se vocês estão acompanhando ou não me falem o que vocês acharam e de todas essas modificações que a gente está tendo tanto no Batman com a Mulher Gato quanto nesse fim do esquadrão Batman na Detective Comics curta compartilha curta o Chapado Presto lá no Facebook comenta que a gente conversa e até mais e bons quadrinhos do e e e e e